Não é novidade para ninguém que Curitiba é conhecida como a capital mais fria do Brasil. E pensando nesse título, para honrar esse título, um empresário decidiu investir em um bar 100% de gelo. E a gente vai conhecer esse lugar agora que parece que tem 22 centímetros de paredes esculpidas no gelo. Só que para isso eu não posso entrar no bar com essa roupa aqui não. Eu preciso colocar um agasalho especial. E esses casacos aqui são reforçados para aguentar a temperatura de menos 10 graus. Além do casaco, vou colocar uma luva também. Vamos lá. Eu disse agora há pouco que fazia menos 10 graus aqui dentro, mas essa temperatura oscila um pouco. Nesse momento, menos 14 graus, Paulo. Que ideia foi essa de criar um bar 100% de gelo? Eu percebo que todas as paredes são de gelo, inclusive esculpidas. De onde que você trouxe essa proposta? Na verdade, a nossa empresa já trabalha com patinação no gelo já há bastante tempo. E 10 anos no mercado, a gente está acostumado com a emoção das pessoas com gelo. As pessoas realmente se sentem muito atraídas. Como o ambiente é muito frio, cada cliente pode ficar aqui dentro no máximo por 20 minutos. Mas nesse tempo todo, eles são muito bem servidos com diversos drinks e sentam acomodados nesses bancos de gelo cobertos por pelegos. Eu também sentei e estou muito bem acomodado aqui, nesse trono de gelo. E aí, que tal? Está afim de entrar numa fria? O primeiro e único bar de gelo permanente do Brasil merecia uma decoração à altura. Paredes, lustres e esculturas são todos de gelo e iluminados com lâmpadas LED. O Thiago e a Thaísa estão aqui sentadinhos, confortáveis. Não está gelado esse banco, não, Thiago? Não, não está não, graças a Deus, não, né? O que você achou desse espaço, desse bar 100% de gelo? Muito legal, gostei muito. Espaço diferente, né? Bem diferente. Tudo gelado, né? Tudo gelado. E você, Thaísa, curtiu? Estou gostando bastante. A gente veio do Rio e a gente está gostando bastante. No Rio teve também, só que a gente não conseguiu ir. Aí, por acaso, a gente estava passando as férias aqui, aí a gente veio conhecer. E como estamos falando em um bar 100% de gelo, é claro que aqui não seria diferente. Garrafa de gelo, copo de gelo e é aqui que são servidos os drinks, os diversos drinks alcoólicos. E por isso que eu não vou provar um drink agora, já que estamos trabalhando, né, Cissa? Então, a Cissa vai servir para a gente aqui um chocolate quente. Agora, Cissa, antes de eu tomar isso aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Você fica quanto tempo aqui dentro, mais ou menos, por dia? O recomendado, para a gente ficar direto, uma hora e quarenta. Aí a gente reveza com uma outra equipe. E aguenta ficar uma hora e quarenta a menos 10, menos 15 graus de temperatura? Interagindo com a galera, que chega bem animada, a gente aguenta assim até mais. Muito, muito legal. Show de bola, vale a pena a experiência. Tchau, tchau.